oi gente vamos pra mais um vídeo do nosso enxoval para quem está chegando hoje no canal semana passada nós começamos a série enxoval da aurora nós confeccionamos semana passada um bolsão de fralda com dispenser se você quiser olha lá no vídeo da semana passada tá hoje nós para combinar com o bolsão da semana passada vamos fazer o bolsão porta treco e pra que serve esse bolsão porque criança junta muita coisinha né então assim esse bolsão vai para muita coisa pequenininha principalmente menina então fica tudo ali juntinho onde você sabe hoje aqui tá animado bate cachorro late carro passa mas tudo bem então gente vai curtindo aí curte nosso canal se inscreve ativa o sininho para receber nossas notificações visita o nosso grupo no facebook pra gente poder conversar lá o link tá na descrição tá e assiste até o final porque no final sempre tem alguma dica a mais sobre a peça tá bom vamos ao vídeo e vamos precisar basicamente de tecido manta e fita de cetim ou a fita do próprio tecido mesmo tá eu porque fiz o primeiro com o porta fralda com fita então porta treco também vou fazer com fita nós vamos cortar quatro vezes no tecido a medida de 48 por 36 duas vezes no tecido de forro e duas vezes no tecido principal vamos cortar a mesma medida de 48 por 36 duas vezes na manta eu tô usando aqui a r2 vamos cortar duas vezes no tecido também e uma vez na manta a medida de 37 por 20 tá bom bom agora nós vamos fazer a marcação das nossas da nossa abertura de sim vamos colocar aqui certinho marcar o meio bonitinho e vamos fazer a nossa marcação aqui no centro que assim nós vamos pegar uma régua aqui eu tô usando vou usar a caneta é fantasminha né que apaga com ferro vou medir aqui daqui daqui de cima até embaixo 14 centímetros tá marquei aqui e do início aqui da lateral maior para cá para o centro nós vamos medir ó 6 centímetros e meio tá e vamos fazer a nossa marcação feito isso nós vamos pegar um objeto redondo retrosa que eu mais uso só pra gente redondo arredondar marca que bem o canto e vamos cortar nós vamos na máquina nessa parte aqui que vai ser a parte interna você coloca que se o tecido tiver estampa você vai colocar frente com frente da estampa o meu não tem né mas você vê aí qual que é o lado direito eu não vou cortar aqui agora para ficar mais fácil de costurar eu vou passar uma costura aqui vou costurar aqui e em toda a volta aqui embaixo eu vou deixar até uma abertura maior que quatro dedos para poder fazer o desvire aqui está costurei agora eu vou cortar eu vou desvirar e vou desvirar e vou desvirar Pronto, agora eu vou fechar aqui, né, que eu deixei aberto, mas nós vamos também começar a montar o nosso bolso. Eu vou colocar aqui, aqui já tá com a manta, tá? Vou colocar aqui frente com frente, deixando abertura pro desvire, e vou fazer o nosso bolso. Quando o bolso estiver pronto, vai tá mais ou menos assim, o que que eu vou fazer? Você mede aqui embaixo, 5 centímetros nessa parte de baixo, aqui ó, e marca. Marca esses 5 centímetros, pode ser de olho, pode ser com a caneta, marca. Que é onde você vai pregar o bolso, é daqui pra cima que você vai pregar o bolso. Que essa parte aqui de baixo vai ficar pra gente poder fazer a profundidade. Então, você vai pregar o bolso aqui. Aí, você pode optar por fazer um bolsão, grandão, só um bolso. Ou você, aqui no centro, você mede o centro aqui do bolso. Passa uma linha reta. E costura. Aí, vão ficar dois bolsos grandes. Vou lá costurar e já venho mostrar. Bom, gente, fui lá, terminei o bolso. Aí, eu aproveitei pra pôr esse passa-fita pra dar uma incrementada. E, é... Passei esse mesmo passa-fita aqui. Só que eu voltei que nem foi por isso. O bolso ficar com acabamento bonitinho, bem feito, nós vamos fazer assim, tá? Eu vou pregá-lo aqui, assim, com os clipes, tá vendo? E vou costurá-los. Lembrando que eu medi cinco centímetros, tá? Antes de pregar o bolso, tá bom? Então, tá aqui pregado o nosso bolso. Já fiz a costura no meio, preguei ele embaixo. Vamos reservar essa parte. É... Essa aqui vai ser a parte de trás. Então, agora, aqui já tá com a manta, né? Nós vamos colocar aqui o tecido de forro por cima da nossa parte de trás, tá? Passar a costura em toda a volta. Deixando quatro dedos embaixo pro desvire, pra gente poder terminar o nosso bolsão. Pronto. Costuramos. Agora, nós vamos desvirar. Desviramos. Essa é a nossa parte externa. Essa vai ser a nossa parte interna. Agora, antes de fazer a montagem, eu vou fechar aqui, tá? E depois nós vamos colocar frente. Com frente. Vamos passar uma costura aqui. Tá? Deixando essa parte aqui aberta. Tá bom? Bom, gente, tudo unido. Eu tinha falado que ia dar a costura em toda a volta. Eu não dei por quê. A gente já ia costurar aqui, né? E essa daqui vai ficar pra hora de colocar a fita. Lembra que eu deixei, pedi pra deixar cinco centímetros abaixo do bolso? É pra gente fazer nossas caixinhas de leite, tá? Então, nós já sabemos que essa distância aqui é cinco centímetros. Então, nós vamos entrar pra cá, mais cinco centímetros. Né? Nem tem muita necessidade de riscar. Aqui, de cá, a mesma coisa. Cinco centímetros. Vamos cortar e costurar pra dar profundidade no nosso porta-fralda, né? No nosso bolsão. Aqui, ó. Agora, nós vamos costurar aqui e costurar aqui, que é pra dar profundidade no nosso bolsão. Bom, aqui está tudo junto, tudo costurado. Uma dica. Pra costurar isso aqui, às vezes fica muito grosso. Você acha que a máquina não vai aguentar? Você ajuda, você não vai no pedal, você vai manualmente e puxando, que aí ela dá conta do serviço. Vamos desvirar aqui. Agora, nós vamos pra nossa montagem final, tá? Eu já até coloquei a fita aqui. E nós vamos fazer isso aqui, ó, pra ela ficar levantadinha. Como que nós vamos fazer? Você pega a linha da caixinha de leite, dá uma dobradinha e ajeita de modo que essa parte fique pra cá, tá? Então, eu pego a fita, que eu estou usando de setinha, mas é igual eu te falei, você pode usar da mesma cor dos tecidos. E vou pregar aqui. Aqui eu tô pregando só pra mostrar onde eu vou costurar. E eu fiz esses dois lacinhos aqui também, gente, com o resto do corte daqui, ó. Tá vendo? Aproveito tudo. E vou pregar aqui com cola quente, pra dar acabamento. E aqui está pronto o nosso bolsão. Colei os lacinhos, fiz as costuras, tá vendo? Agora eu vou dar uma passadinha, que é uma passada da toda diferença e mostro pra vocês aí no final do vídeo. Então, gente, bonitinho e prático de fazer, né? Pois é, algumas dicas pra vocês. Tá aqui passado, como eu prometi. Esses lacinhos aqui eu fiz com o recorte dessa parte, tá? Troquei só a manta, coloquei a manta acrílica com a mão pra ficar mais fofinho. Esse mesmo bolsão, você consegue fazê-lo à mão, seguindo esse passo a passo. Pode ser feito com manta ou sem manta, mas dá pra fazer à mão e dá pra fazer colado também. Se for fazer colado, eu aconselho não pôr manta, tá? Então é isso. Curte, compartilhe se foi de valor pra você. Se inscreve no nosso canal e um beijo e até o próximo vídeo.